Fala galera, falando um pouco sobre nossa série Colors O Emmaus também não é só preto, branco e cinza Tem muita coisa colorida também Essa aqui é a camiseta Make Teases Famous Ou em português Faça Jesus Famoso O que é Faça Jesus Famoso? Fazer Jesus ser conhecido com as suas atitudes Com a pregação do evangelho Com a sua própria vida E a gente veio nessa brincadeira da cor laranja O laranja suquita mesmo, um laranja mais forte Pra você fazer aquele dia que você Mano, eu vou chegar chegando nesse rolê Tipo essa jaqueta que eu tô aqui Eu vou chegar chegando e pá E meu, vai ser louco Então essa camiseta laranja da nossa série Colors É uma camiseta também 100% algodão Com reforço aqui na gola Serve tanto pra meninos como pra meninas Porque ela tem essa manga um pouquinho mais curta Às vezes as meninas querem usar com a manguinha Com um detalhe aqui, com ela dobradinha Que fica legal também Com aqui etiqueta Emaús aqui na barra Etiqueta Emaús na nuca Essa é uma camiseta que é muito legal Confortável pra caramba Vale muito a pena ter ela Todo produto do Emaús Você lava e coloca pra secar na sombra Nunca coloque pra secar o sol direto Por que que acontece? O sol esturrica, né? Ele seca, ele puxa muito a cor do produto O link do vídeo, se você estiver vendo no YouTube Tá aqui no nosso descritivo Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo site É só você colocar o seu CEP Colocar o seu tamanho Clicar em comprar Escolhe o meio de pagamento Você tem depósito, boleto ou cartão de crédito Você que escolhe E chega na sua casa rapidinho Lembrando que os créditos acima de R$200 São por nossa conta, hein? Então aproveita, compra logo sua camiseta E desfrute